Música Deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar Deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol Sob o sol Toda a realeza Beleza, mãe da natureza Corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Oh, 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 deixa fluir Todo bem, todo mal, sal do mar Deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol Sob o sol Sob o sol Toda a realeza Beleza, mãe da natureza Corpo astral Um jeito normal Um jeito normal Que bom te ver assim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Toda a realeza Beleza, mãe da natureza Corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Ver, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Ver, seja cristal, pureza, criança, Deus a de mim Oh, 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 oh Chubi 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 Ch Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ele me salvou, me libertou Hoje vivo sempre em sua luz Quero cantar, quero falar Do amor que tenho por Jesus Jesus Cristo é minha vida Jesus Cristo é minha luz Ele é a minha força A verdade que cruz Não há nada neste mundo Que me afaste desse amor O amor doloroso Eu encontro sempre em meu Salvador Há momentos nesta vida Que eu penso em desistir Mas eu lembro da promessa Que Jesus deixou pra mim Seja forte e corajoso Ao seu lado eu vou estar Hoje eu sei Deus é fiel E Ele sempre cumpri o que Diz Vou proclamar Meu Senhor O que Ele hoje é pra mim Jesus Cristo é minha vida Jesus Cristo é minha luz Ele é a minha força A verdade que cruz Não há nada deste mundo Que me afaste desse amor O amor doloroso O amor doloroso Que eu encontro sempre em meu Salvador O amor doloroso O amor doloroso Pra que riquezas nesta vida Se não vale em nada Se não vale em nada Se não vale em nada O Senhor Jesus Cristo é minha luz Uma domina este mundo Mas o meu viver É o meu Senhor Jesus Cristo é minha vida, Jesus Cristo é minha luz Ele é a minha força, a verdade que conduz Não há nada neste mundo que me afaste desse amor O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos Jesus Cristo é minha vida, Jesus Cristo é minha luz Ele é a minha força, a verdade que conduz Não há nada neste mundo que me afaste desse amor O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos Jesus Cristo é minha vida, Jesus Cristo é minha luz Ele é a minha sua, nossa força, a verdade que conduz Não há nada neste mundo que me afaste desse amor O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos O amor tão glorioso que eu encontro sempre em meus alunos Nada avala mais que o que se quer É se mostrar É verão e é só o que importa Abra essa porta pra entrar Ou pra sair Mostra a cara, saia do lugar Deixa a paixão te carregar O coração Febre nas areias, felme em pélvis Peitos, pele e a estação É o verão Numa festa, nas baladas Nada bala mais E o que se quer É se mostrar É se mostrar É se mostrar É se mostrar